E aí, meu amigo? Anda confuso com a diferença entre o Tadalafila, Viagra, Cialis, hein? Então fica até o final aqui desse vídeo que eu vou te explicar e te revelar uma forma de tu resolver esse problema sem o uso desses medicamentos. Antes de a gente falar sobre o tratamento com esses remédios pra disfunção erétil, até mesmo ejaculação precoce, é importante tu entender como rola realmente uma ereção, como que ocasiona ali no teu corpo pra tu ficar com o pau duro, literalmente. Primeiro ocorre a excitação, então você vê, você ouve, você sente algo e fica excitado. Isso faz o seu corpo liberar óxido nítrico, que é um tipo de ignação pra ereção. Depois do teu corpo ele acaba soltando uns mensageiros químicos que fazem os músculos do pênis relaxarem. O sangue entra e fica lá, causando a ereção. E o que faz essa ereção acabar? O que que acontece? O estímulo ele vai embora, os mensageiros químicos eles começam a se degradar e depois dessa ejaculação o sistema nervoso faz o sangue sair do pênis. E como que funciona esses remédios pra disfunção erétil? Eles acabam bloqueando a degradação desses mensageiros químicos, mas tem uns efeitos colaterais comuns. Por exemplo, a dor de cabeça, vermelhidão, congestão nasal, azia, mudanças na visão, náuseas, entre outras. E tem também alguns remédios que você não pode tomar junto com esses. Como nitroglicerina, que é usado pra dor no peito. Então se eu tomar os dois juntos, a sua pressão pode cair muito e é algo totalmente perigoso e de risco. Agora o Viagra, né? O Viagra ele foi feito originalmente para pressão alta, mas nos testes eles viram que não ajudava tanto assim na pressão. Mas o que acontecia? O cara ficava de pau duro. Então tu toma uns 30 minutos a 1 hora antes do sexo, de preferência de estômago vazio, e dura mais ou menos 4 horas no seu corpo. O Tadalafila ele é um medicamento mais recente e dura até 36 horas no corpo. Mas Amanda, qual é o melhor, qual eu devo tomar? De certa forma, nenhum dos dois. Deixa o uso desses medicamentos pra casos extremos que realmente um médico indicou, você tá tendo um acompanhamento. E também quando você tem uma disfunção erétil, até mesmo uma ejaculação precoce primária. Que é algo que você tem desde as suas primeiras relações. E não que do nada, né? Você tinha relações normais, conseguia ter uma boa ereção, tinha o controle da ejaculação na cama. E da noite pro dia tu começou a perder a ereção ou gozar rápido demais, né? Esses casos tem como tu resolver de uma forma natural e também rápida, evitando os efeitos colaterais dos medicamentos, que pode ser algo irreversível. Então se você passa por isso e tu quer durar de 30 a 60 minutos na cama, sem tu parar com uma boa potência, e proporcionando sensações intensas e prazerosas pra sua mulher, se inscreve no evento Homem de Potência, que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Um evento 100% online e gratuito. Onde eu vou te revelar 3 técnicas, comprovadas cientificamente, que faz você acabar de uma vez por todas. Como problemas de ejaculação precoce ou também de ereção. Então basta tu clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, se inscrever e estar dentro do grupo de WhatsApp. E ficar atento nos avisos, que no dia que iniciar nossa aula, você vai receber um link de acesso. E eu conto com a sua presença. E eu conto com a sua presença.